Música Um requerimento para a criação de uma frente parlamentar de luta contra o aumento da tarifa de ônibus em Goiânia foi entregue nesta quinta à mesa diretora pelo deputado Alisson Lima. Existe um indicativo muito sério de aumento da tarifa, porque a AGR, a Agência Goiânia de Regulação, já deu um parecer, nesse parecer ela encaminha realmente, ela aprova o indicativo de aumento. Diante da possibilidade da iminência do aumento, nós chegamos a um acordo aqui político entre cinco deputados estaduais para criarmos a frente parlamentar em regime de urgência, frente parlamentar contra o aumento da tarifa de ônibus em Goiânia. E entre os projetos apresentados pelos parlamentares, Leda Borges propõe o desembarque especial para mulheres no transporte intermunicipal. Nós estamos buscando alternativas ou ações que possam demonstrar e facilitar a segurança dessas mulheres. É mais perto da casa dela, né? Então se ela se sentir muito mais segura mais perto, é ela ter a prioridade de solicitar e descer no lugar mais próximo, principalmente no período noturno, ou na madrugada, pessoas que trabalham muito cedo, né? Então é mais um projeto de rede de proteção às mulheres. Outra proposta de autoria do deputado delegado Eduardo Prado, cria a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. É uma facilidade que nós estamos criando com a criação da Delegacia, que eu nominei aqui, Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, justamente para facilitar a vida dessas pessoas. Então a pessoa vai ter a disposição de entrar no site, de registrar uma ocorrência, uma denúncia, de forma sigilosa ou não, e a pessoa pode colocar fotos e outros dados para que a gente depois direcione isso para as delegacias investigarem. Delegacia Eletrônica.